Legal. E duas mulheres foram detidas com maconha na noite de ontem. E eu quero chamar aqui a Rebeca Branco na tela com as informações desse caso. Rebeca, onde aconteceu esse episódio aí? Conta pra gente. Então, Parangá foi no sudoeste. Em realeza, duas mulheres foram abordadas. Elas seguiam de carro pela PR-182 quando a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem, então, dessas duas mulheres. E aí elas já foram se entregando mesmo porque, muito nitidamente, os policiais encontraram, então, já o ilícito escondido no carro. O que era? 121 quilos de maconha que estavam dentro desse veículo, então, onde uma mulher conduzia e seguia ainda com uma passageira. Elas disseram que estavam juntas aí no crime e que receberiam determinado valor para fazer o transporte da droga do Paraguai. Elas que saíram de Paloma, Paraguai, seguiriam até o Rio Grande do Sul para entregar, então, toda essa droga. Mas elas foram presas. As duas foram encaminhadas, inclusive, aqui para a cidade de Cascavel. Tanto o veículo e a droga foram apreendidos. Paranga. Tchau.